E com a diminuição de internações por covid-19, a parecida de Goiânia adotou a fase verde do escalonamento. O comércio vai ter mais flexibilidade no funcionamento. Com a mudança, macrozonas que antes fechavam duas vezes na semana, agora passam apenas uma nos dias úteis. Sábado e domingo também estão liberados. A medida foi tomada depois da queda de contágio por covid-19 na cidade. E da ocupação de leitos de UTI, que na manhã de hoje estava em 51%. Isso é resultado de um trabalho conjunto com a sociedade, a administração pública, a Secretaria Municipal de Saúde e todos os envolvidos nesse processo. O formato de escalonamento regional em Aparecida foi adotado no dia 15 de março, após 14 dias de isolamento social, quando os estabelecimentos foram fechados. O Danilo é dono desta ótica na região da Vila Brasília, serviço considerado essencial. Mas ele lembra que com o resto do comércio fechado, o movimento nas vendas fica prejudicado. Para o seu ideal é tudo aberto, todo mundo trabalhando e funcionando? Isso, com, lógico, respeitando, né? Com álcool em gel, né? Igual tem um álcool em gel ali, tem ali o álcool, então, realmente, respeitando, né? Mas aberto, sim. Com o escalonamento na fase verde, o movimento nas vendas deve melhorar. A Prefeitura de Aparecida garante continuar a fiscalização das medidas sanitárias. As pessoas precisam continuar mantendo os cuidados, seguindo os protocolos do município, para que a gente não retroaja e tenha que, obrigatoriamente, voltar ao cenário anterior.